Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui E Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim E eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Ao Teus pés me rendo Ao Teus pés me rendo Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto No lugar secreto No lugar secreto Onde eu Te encontro Eu quero ver Eu quero ver